O que está fazendo? Nada. O que é tão engraçado? O Charles está aqui? Ele já foi. Para onde ele foi? Foi você que abriu? Não foi você? Eu quero falar com o Charles. O que você quer com ele? Eu gostaria de falar várias coisas com ele. Tipo o quê? Tipo o que o deixa feliz, o que o deixa triste. Você acha que pode nos apresentar? Eu acho que não vai dar. Por que não? Não gosto muito de você. E por que ele não gosta de mim? Tem alguma coisa a ver com a mamãe? Filha. O que ele disse? Emily está demonstrando suas emoções através da fantasia. Ela parece estar furiosa pela mãe tê-la abandonada. Ele está usando o Charles para expressar isso. Ela está usando o Charles para... E seja onde estiver. Lá vou eu. E o Charles para expressar isso. Charlie? Tchau!